Olha só, o amiguinho do Lula, o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, aparentemente está arrependido de ter feito toda essa destruição, de ter destruído a Venezuela, de ter acabado com o país, se envolvido com o cartel de drogas. Nossa, Maduro está arrependido e quer retomar o diálogo com os Estados Unidos, como o Nicolás Maduro é bonzinho e eu fazendo um juízo mal a respeito de suas ações. Eu acho que vou ter que pedir desculpa, não é possível. Mas vamos comentar aí o que está acontecendo, vou te explicar exatamente. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e te convidou se inscrever nesse canal, ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo e deixar aquele like maravilhoso que tanto ajuda a gente. Então, o Nicolás Maduro, que eu faço questão de afirmar que é um amiguinho do Lula, porque durante o governo Bolsonaro ele nem sonhou em pisar aqui. Lula virou presidente e o cara já trouxe o Maduro duas vezes em coisa de menos de três meses aqui para as terras tupiniquins. E sem contar que é interessante a gente falar que Lula é apoiador do Maduro porque justamente antes do período da eleição o escritório que assessorava o Lula pediu para remover várias publicações da internet que relacionavam Lula a Maduro. Mas então a gente tem que aproveitar e falar e esfregar na cara de quem é besta e achava que não ia ter nada a ver Lula com o Nicolás Maduro, que é um ditador. Bom, e o que acontece é que Maduro já mandou prender vários apoiadores e seus opositores, ele tornou várias pessoas inelegíveis e ainda bem que aqui no Brasil não acontece isso. Aqui no Brasil não tem esse negócio de tornar o opositor inelegível. Ainda bem que não tem, né? Senão eu ficaria muito chateado com essa situação, né? Mas por isso que eu estou feliz pra caramba aqui. Olha meu sorriso de felicidade, né? Então, o Nicolás Maduro, ele... Algumas pessoas desapareceram. Isso que eu estou falando aqui não sou eu que disse, tá? A ONU está afirmando que o desaparecimento de pessoas conectadas à política aumentou consideravelmente. Tanto é que o escritório de direitos humanos da ONU foi removido durante um bom tempo da Venezuela, durante alguns meses, quando estava nessa hora de escolha da oposição e tudo mais. Daí depois que houve toda essa escolha, voltou. E o Nicolás Maduro, pra quem não sabe, se você for procurar aí no X, né? Nas redes sociais, num contexto geral, você vai encontrar vários vídeos dele dando tchau pro nada, né? Dando joinha, acenando pra multidões que não existem. Isso porque são feitas várias montagens, jogos de ângulo de câmera pra... A mídia socialista, né? Os socialistas são muito bons nisso, né? Em fazer algo que não é realmente parecer o que é. Parecer uma coisa diferente, melhor dizendo. Então, o Nicolás Maduro, ele gosta muito de aparecer. Ele tem esses traços ultra-narcisistas, né? Então ele tem um TikTok que ele fica fazendo uma espécie de talk show, comentando lá com o pessoal como se ele fosse super divertido e animado e bonzinho. Ele tem um programa de televisão que ele é... Uma espécie de Silvio Santos. Cara, é uma loucura. Se você for pesquisar aí, você vai ver o esforço do Maduro. E assim, até que dá certo. Dá certo. Eu já encontrei com um casal de venezuelanos que tinha em um lava rápido, né? Eu sempre levava meu carro lá. Eu cheguei a conversar com ele sobre o Maduro. Ele falou, não, olha, eu vou dizer. Parte da população da Venezuela realmente apoia. O Maduro tem uns 30, 40% de apoio da população. Sim, eles acreditam que o Maduro realmente está se esforçando para ser um bom presidente. Então, sim, tem dado certo. Tem dado bastante certo. Maduro legalzão nas redes sociais. Maduro legalzão aí no programa de televisão. Não importa se ele está aprendendo e para onde estão ainda essas pessoas que desaparecem. Tem gente que acredita que realmente ele não tem envolvimento com o cartel, que é o maior da América Latina. Não tem gente que acredita que ele realmente não é uma pessoa guiada pelo capeta, né? Tem gente que pensa que ele é uma boa pessoa, né? Mas, enfim. Então, depois de ter feito, tocado puteiro, né? Vou falar aqui claramente. Ter feito o máximo possível para acabar com qualquer possibilidade de democracia no país. Agora, ele fala em dialogar com o governo norte-americano. Isso por quê? Fazendo acordos com os Estados Unidos, financeiramente é muito viável para a Venezuela. Claro que é, né? Isso com certeza. Só que o governo americano tinha feito uma espécie de acordo com a Venezuela. Nós vamos remover as sanções econômicas se você promover eleições verdadeiramente democráticas. Só que, então, os Estados Unidos meio que deu uma cortada nesse acordo, porque viu que a coisa lá não estava muito democrática, e agora que ele já fez todo um rebosteio e preparou uma cama perfeita para que ele viesse a deitar-se como novo presidente da Venezuela, né? Agora, ele está tentando e falou assim, não, já armei tudo que eu preciso armar aqui, agora eu vou pagar de bonzinho de novo. E está querendo dialogar novamente com os Estados Unidos. Em seu programa de televisão, o ditador Nicolás Maduro afirmou que quer superar o conflito brutal e estéreo com o país norte-americano. Brutal, né? Parece até que os Estados Unidos estão sendo grosseiros conosco, eles estão sendo ruins, eles estão sendo hostis. Oh, não! Coitado de mim, né? Terceirização da culpa, autoimputação de condição de vítima, são características comuns em grandes líderes da esquerda. Essa que é a verdade. Se você começar a pesquisar, toda essa galera de esquerda aí, os principais líderes, autores e tudo mais, os filósofos, eles têm essa característica de dizer que o mundo todo ao seu redor está errado e precisa mudar, menos eles mesmos, né? O mundo é que está errado, não eu que estou errado, né? Sou eu contra o mundo, porque tudo aqui está errado. O capitalismo está errado. O empreendedorismo está errado. As pessoas que querem cuidar da sua própria vida e das suas próprias famílias estão erradas. Esse negócio, esse padrão de família, o cristianismo está tudo errado. Só eu que estou certo. Tudo ao meu redor precisa mudar, mas eu não preciso mudar. Que maravilha, não é mesmo? Que maravilha. Então é assim que o Nicolás Maduro pensa. É assim que ele age. Ele não mede esforços para continuar no poder. Coisa de um, dois anos atrás, né? Ele colocou aí a polícia da Venezuela para combater todos os movimentos que eram contra o governo, né? Então, assim, tem a história super triste lá do cara gravando os últimos stories, né? Foi narrada por stories a perseguição do governo contra ele. Ele estava lá num prédio, daí invadiu a polícia, né? A guarda pessoal do Nicolás Maduro invadiu lá, ele conseguiu fugir, foi narrando. Eu lembro que eu até fiz vídeos sobre isso. Na época eu nem falava de política, né? Mas isso daí me chocou tanto que eu falei sobre isso nas minhas redes sociais. Tudo bem que naquela época eu tinha menos alcance ainda do que eu tenho agora. Mas isso me chocou tanto. Eu não queria me envolver com política na época, mas eu não consegui deixar de falar disso, né? E a gente acompanhou toda a saga do cara fugindo do prédio e tudo mais, ó. Ele, ó, tem gente armada ali na frente. Tô dizendo aqui pra minha esposa, pros meus filhos, que esse daqui provavelmente é o meu fim. Eu os amo muito e tudo mais. E ia lá postando os stories até que de repente não postou mais. O que será que aconteceu? Ele desapareceu, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até mais.